Canal A Plenitude do Louvor Canal A Plenitude do Louvor Canal A Plenitude do Louvor Neste ano que surgiu Com coragem e valor Trabalhemos para Cristo Na seada do Senhor O ano novo já raiou Já raiou Vamos todos com o amor Sim, com o amor Trabalha a sentilação Com a espada na mão Ganharmos para o Senhor O ano novo já raiou Já raiou Vamos todos com o amor Sim, com o amor Trabalha a sentilação Com a espada na mão Ganharmos para o Senhor Neste ano de esperança Vou morar Vou morar Vou chorar Vou chorar Vamos pés De Cristo Até Jesus me batizar O ano novo já raiou Já raiou Vamos todos com o amor Sim, com o amor Trabalha a sentilação Com a espada na mão, ganha a alma é pra o Senhor O ano novo já raiou, já raiou Como estantes, como amor, sim, como amor Trabalha a sentilação Com a espada na mão, ganha a alma é pra o Senhor Com a espada na mão